Quem tem doença respiratória, é, quem nunca passou por isso, né? Só de chegar o outono, os sintomas vêm com tudo. Crianças e idosos geralmente estão na linha de fogo, né? Isso acontece por conta desse clima, que é bem mais seco. As mudanças são mais bruscas também em relação à temperatura. E a umidade do ar desce um pouquinho. Vamos ver. Nova estação, desconfortos nem tão novos assim. É nariz entupido, alergia ou imunidade despencando? A Carolina precisa ficar de olho no filho, o Bernardo. Os dois têm rinite e, nessa época, sentem as dificuldades. Todas as vezes que fica mudando de temperatura para quente, frio, quente, frio, a gente toda vez fica com alergia a algum rinite por causa que tem que mexer em tudo para achar uma roupa de calor, outra de frio, o olho fica coçando no nariz. A diferença de temperatura é sempre complicada lá em casa, né? Então, os dois têm rinite. E agora a gente começa a tirar tudo do armário, começa a lavar tudo, né? Tem que estar tudo limpinho. Troca toda a roupa de cama. Então, toda virada de temperatura é assim. Já o caso do Eduardo é mais sério. Ele tem asma e precisou operar. Fazer tratamento paliativo só, né? Só de vez em quando quando tinha problema. Porque, na verdade, toda a mudança de estação e mudança de temperatura ocasiona em dores de cabeça e secreção nasal. Você precisa alcançar muito, nossa, muita coisa. E com o tempo vai piorando, você vai fazendo alguns procedimentos, mas, na verdade, chegou no momento que não teve condições, eu tive que procurar realmente o médico e a cirurgia. Eles se tratam com o doutor Guilherme, que explica o porquê desses efeitos com a chegada do outono. Quando a gente está alérgica, é uma resposta exacerbada do teu corpo. O teu corpo não reage bem a algo que não deveria estar dando uma resposta tão intensa. Enquanto que a infecciosa é a resposta do teu corpo perante um vírus, uma bactéria ou coisa do gênero. Então, elas são distintas, mas uma crise de rinite pode favorecer, pode enfraquecer você e acabar favorecendo o quadro de uma sinusite pós, mas não é a alergia que está causando a sinusite bacteriana, por exemplo. Para desapegar do lenço e trazer bem-estar, alguns cuidados garantem saúde. Você tem que deixar o ambiente bem arejado, com baixa umidade dentro dele para diminuir a parte de fungos, fazer com que não tenha tanto pó, limpar os filtros de ar-condicionado. Cuidado ao manusear aquelas roupas que estavam guardadas há tanto tempo dentro do roupeiro. Então, você vai tirar elas, você vai lavar elas primeiro. Preferencialmente, na cama, no seu quarto, você botar uma capa antialérgica no colchão, uma capa antialérgica no travesseiro, evitar tapetes, cortinas, tudo isso favorece o acúmulo de ácaros, que são os principais causadores das crises alérgicas hoje em dia. Na correria da rotina, nariz e respiração pedem atenção. E as saídas são diversificadas, como a aromaterapia. Essa consultora de bem-estar explica que os óleos essenciais podem ser bons aliados. O óleo de hortelã-pimenta, que é um óleo que dá bastante suporte para o sistema respiratório, uma gota equivale a 28 xícaras de chá da planta. Então, o óleo essencial pode ajudar a abrir as vias respiratórias, ajudar a respirar melhor. Com os óleos essenciais, a gente também pode trabalhar a questão da imunidade, o aumento da imunidade. E muita gente adquire o hábito ao sentir os benefícios. Através do difusor, a gente bota o difusor no quarto com água e o vapor que vai ficando no quarto ali, ele acaba naturalmente, tu vai tendo aquela respiração noturna, acaba tendo uma qualidade de sono melhor, abrindo as vias pulmonares, enfim. E depois desse uso contínuo, acabou que nunca mais precisei estar usando medicamento em farmácia. E essas crises que davam constantemente também não tenho mais. Segundo a consultora, são diferentes formas de uso e resultados significativos. A gente pode estar usando um difusor, a gente pode estar usando a inalação na palma das mãos, a gente pode pingar uma gotinha na palma das mãos, esfregar gentilmente, que ele é volátil, ele evapora, para a gente poder aproveitar aquelas substâncias químicas e inalar. A gente pode estar usando uso tópico, em crianças é bem recomendado. A gente pode estar usando nos pontos de pulsação, ou na sola dos pés, ou na coluna. E a outra forma também é a ingestão. Todo esforço vale a pena. Isso que o óleo traz, ele é muito importante, porque ele não se traz nada colateral, né? Então, e o resultado muito rápido, muito rápido, assim, fantástico. É prevenção e responsabilidade com o próprio corpo. O Bernardo já está num processo de vacina, que eu não fiz, né? Então ele já está num processo bem melhor do que o meu na época que eu tinha a idade dele. Então a gente já está encaminhando para diminuir essas crises de renite constante. O meu na época que eu tinha que fazer logo mesmo. Senhor, eu não sei World of anderes, né? Obrigado.